Olha, o relator do projeto de lei que estabelece um teto de 17% para o ICMS sobre combustíveis e energia, o senador Fernando Bezerra, afirmou nesta terça que pretende entregar o parecer até a semana que vem. De Brasília, Yasmin Costa. O senador Fernando Bezerra prometeu que vai apresentar um relatório sobre o projeto já na próxima semana. Nesta terça-feira, o parlamentar teve uma reunião com secretários estaduais de Fazenda. Ele quer votar a proposta o quanto antes que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. O projeto estabelece um teto ao ICMS sobre combustíveis e energia elétrica em um percentual máximo de 17%. Os secretários estaduais de Fazenda também devem encaminhar ao relator do projeto no Senado um relatório com algumas sugestões de alteração no projeto. São entre seis e oito pontos questionados pelos secretários. Uma das mudanças já propostas pelos secretários foi a alteração do gatilho que poderá ser acionado pelo Estado para abater a dívida doente com a União. De acordo com Bezerra, os secretários pediram para que o gatilho não seja em cima das perdas de arrecadação, mas sim sobre os três itens que serão taxados, combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Fernando Bezerra disse que os estados estão preocupados principalmente com a saúde financeira diante da fixação da alíquota única do ICMS. Principalmente com as fontes de arrecadação das unidades federativas, o respeito à lei de responsabilidade fiscal e o financiamento do Fundo Social do Combate à Pobreza. Eu quero afirmar algumas coisas. A primeira, a matéria será votada e será votada o quanto antes. O nosso esforço é para estarmos com o relatório pronto já a partir da próxima semana. Segundo, é de que nós vamos prestigiar sim as decisões que foram feitas pela Câmara dos Deputados. Mas entendemos que é possível fazer aprimoramentos. O Senado Federal está se preparando para, sem prejuízo do debate, da audiência aos governadores, aos secretários da Fazenda, as legítimas preocupações que estão sendo colocadas, mas que essa matéria possa ser deliberada o quanto antes em função das repercussões para a economia popular.